Fala galera, tudo bom? Eu sou Ricardo Serravalho da Universidade do Boxe e hoje eu vim aqui gravar um vídeo que muitos de vocês pediram que é como bater na Speedball, tá? Então muitos de vocês falam, Ricardo, grava um vídeo fazendo, tá? No nosso curso a gente tem um vídeo ensinando, mas vou deixar aqui aberto pra vocês. Vamos fazer agora o nível básico da Speedball, tá? Então são três, duas batidas, uma pegada. Duas batidas, uma pegada. A gente vai pegar com essa base aqui, tá? Externa do quinto metacarpo da mão, beleza? Vou seguir a dica aí do nosso grande esquiva falcão, tá? Adorei essa metodologia dele, eu aprendi de maneira diferente, mas gostei bastante dele. Então a gente vai fazer dez vezes com a mão, dez vezes com a outra, nove, nove, oito, oito. A gente vai bastando até chegar a um, um. Quando chegar a um, um, a gente começa a subir. Um, dois, um, dois, vai chegando até dez. E a gente vai fazendo isso aí em rounds de três minutos, por um minuto de descanso, tá? É importante que a Speedball não esteja muito cheia, mas também não esteja muito vazia. Essa aqui mesmo eu preciso encher um pouquinho mais ela, beleza? E que a base, ela esteja bem firme. Porque se ela tá balançando, isso vai interferir também na volta da bola. Ela não vai voltar da mesma maneira como ela deveria voltar. Então quando ela tá assim, um pouquinho mais vazia, é bom pra quem tá começando. Porque ela não vai ter tanta velocidade, tá? E depois que você estiver com mais nível, mais esperto, aí você pode encher mais ela. Também, essa aqui é uma bolinha tamanho médio. E pouco a pouco, quando você vai ganhando mais ritmo, você pode comprar uma bolinha menor que ela vai ter ainda mais velocidade pra você trabalhar. Beleza? Então vamos lá? Então aqui, ó. Eu vou bater nela. Ela vai fazer um, dois, e na volta eu bato de novo. Um, dois, e bato de novo. Existem outras maneiras, né? Existe a maneira que eu só faço, que eu só deixo ela bater uma vez. Que eu vou estar trabalhando aqui cíclico. Ela vai estar muito mais rápida, tá? Existe isso com as duas mãos. Existe também de bater aqui. Quando ela voltar, eu bato aqui. Quando ela voltar, eu bato aqui. Quando ela voltar, eu bato aqui. Tem muita maneira de se fazer, tá? Mas como eu disse, hoje vamos fazer a básica partindo do zero. Beleza? Outro erro importante de quem está começando é querer bater forte. Principalmente na primeira vez. Né? Já bate forte, a bolinha vai e você perde o ritmo. Começa devagar. Vamos comigo aqui? Bem devagarinho, tá? Vamos contar dez com cada mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Um, agora a gente vai voltar a subir, tá? Aí vai fazer. Um, dois, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, quatro. Aí a gente vai subindo de novo até dez. E aí você vai. Pá, 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 pá. Ah, errou. Volta do começo. Um, dois, três, quatro. E assim rapidinho você vai aprendendo a pegar na speedball. Com o tempo você vai poder estar pegando mais rápido e mais forte. Aí tá. E se ela tiver, cada vez que ela está mais cheia, ela vai ter ainda mais velocidade. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se lembrem de curtir aí o nosso canal para vocês receberem nossas atualizações. Se gostou desse vídeo, desse vídeo, dá o like, compartilha com seus amigos. E se lembra sempre de seguir a gente nas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram. E principalmente nosso Facebook e nosso Instagram. E lá no nosso site, universidadoboxe.com, a gente tem diversos cursos de boxe em português para vocês, tá? A gente sabe que no Brasil existem poucos cursos de boxe, poucos cursos de boxe certificados. Nossos cursos todos são certificados a nível de extensão universitária por uma faculdade chamada Faculdade Einstein, que é credenciada ao MEC. Então não deixem de curtir nosso canal, não deixem de seguir a gente, que é muito importante para o desenvolvimento do nosso trabalho. Beleza? Eu sou Ricardo Serravalho da Universidade do Boxe e conto com vocês sempre ao nosso lado. Boxe!